Olá queridos amigos, o primeiro verso do capítulo 20 inicia localizando em que período Isaías pronunciou a sua profecia. Sargão era o rei da Assíria e mandou o seu comandante subjugar a Sdod, uma cidade filisteia. Segundo alguns estudiosos, esse evento ocorreu no ano 711 antes de Cristo, logo após os asdoditas se revoltarem novamente contra o domínio assírio. A Bíblia nos diz que diante desse contexto, Deus manda o profeta ficar despido. A palavra hebraica arom, que se traduz por despido, pode denotar nudez total ou parcial. O segundo sentido parece ser o caso aqui. A mensagem profética dizia respeito ao Egito e a Etiópia, que seriam subjugados, presos e humilhados pelos assírios que os levariam nus como cativos. Contudo, a mensagem de Deus também tinha implicações para o seu povo, desde que Judá planejava se unir a essas nações para enfrentar a ameaça à Síria, pondo sua confiança no poder militar e nas alianças políticas, em vez de colocar a sua confiança no Senhor. A palavra de Deus ordena que Isaías represente um sinal profético semelhante ao casamento de Euséias. Esse tipo de sinal, ato, é comum na profecia clássica. Nele, Deus ordena a um profeta para que haja, de determinada forma, nesse caso, ficar nu e descalço, para representar graficamente a mensagem que Deus pretendia transmitir. Na maioria dos casos, tais sinais, atos, representavam uma mensagem de juízo para o seu povo. Sem dúvida, as impressões e o impacto na mente dos contemporâneos, dos profetas, seriam muito significativas. Nos versos 5 e 6, lemos, Os que confiavam na Etiópia e se vangloriavam no Egito, terão medo e ficarão decepcionados. Naquele dia, o povo que vive desse lado do mar dirá, Vejam o que aconteceu com aqueles em quem confiávamos. A quem recorreremos para nos ajudar e livrar do rei da Assíria? E agora, como escaparemos? As alianças políticas feitas por Israel com outros povos eram veementemente condenadas pelos profetas, e por Deus, claro. Em seu desespero, em face das ameaças militares, Judá frequentemente recorria às alianças políticas, confiando nos carros e cavalos de povos como Egito e Etiópia, para livrá-los de outros reinos como a Assíria. Esse era o motivo pelo qual os profetas condenavam as alianças políticas, pois o povo deixava de confiar no único que poderia salvá-lo na hora da angústia. O salmista declara, Alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Salmo 20, 7. Em quem ou em que você tem posto a sua confiança? Tem você confiado na sua capacidade, no seu dinheiro, ou nas pessoas para livrá-lo na hora da adversidade? Amigo, não coloque a sua confiança em nenhum outro, mas sim em Deus. Ele é o único que pode verdadeiramente nos ajudar. Que o Pai Celestial acompanhe você e a sua família neste dia. Amém. 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 Amém.